Pai Jardim que pediu, vamos nessa caralho, vem que vem Você tá curtindo o baredão doce, que delícia Te manda pela porta Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso Paz pras praticantes da foda, hoje é dia de sexo Vaz já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ela faz o macete Ela faz o macete Ela faz o macete Ela faz o macete Desce esse rebolando em cima do meu cacete Aqui no baile o pique é expo Sentando no teu macete Na onda do pico verde Dia de baile é foda Sabe que a novinha joga inimiga Se incomoda Eu rebolando, é muita coça Então vem com, hoje eu tô safado Novinho me taca vaca Vá babotada de tralha Com o cabelo na rajada Vem com, vem com, hoje eu tô safado Novinho me taca vaca Vá babotada de tralha Com o cabelo na rajada Tua botada de tralha Tua botada de tralha Tua botada de tralha Tua botada de tralha Laca o cabelo na rajada interior Com o cabelo na rajada Vai valer a pena no pique bebe tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique bebe tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ela faz o macete, 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 macete Ela faz o macete, 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 macete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Aqui no baile o pique é esse, vou sentando no teu macete Na onda do pico verde já de baile é foda Sabe que a novinha joga inimiga se incomoda Eu rebolando é muita coça, então vem que hoje eu tô safado DJ me taca a vaca, valba, botada de tralha Com o cabelo na rajão, vem que hoje eu tô safado Novinho me taca a vaca, valba, botada de tralha Com o cabelo na rajada, tua botada de tralha A babotada de tralha com o cabelo na rajada Para tudo, paredão dos cria é o verdadeiro sacode virtual do Espírito Santo Não tem jeito Com o cabelo na rajada de tralha com o cabelo na rajada